Resgatando essa união, dando orgulho mesmo você sendo pobre Tá ele só na improvisação, já era fechou, não subestime Colou uma pá de louco aqui no palco livre Já era mano é só assim no improviso Louco palco livre já mandando ao vivo É que o amigo faz a rima e não demora Porque quem sabe já faz na hora Por isso mesmo, mandando no remendo Aqui só os loucos envolvidos, satisfação Vamos aqui fazendo o rap ao vivo O rap ao vivo tá na mente, não importa a situação A gente gosta de mandar um piscale normal com os irmãos Tamo aqui representando a cidade industrial Aqui tá Colombo, mas ninguém tá pagando pau a ninguém Porque não é a nossa cara O que a gente gosta, a gente arrasa na pista Vamo mostrar o que se conquista Rap de raiz, não é ideia Então, então siga O cosmos se estilhasse Na verdade o universo é infinito E não tem ordem nenhuma Professor, mas qual é o meu lugar? Nenhum Deve haver um motivo nobre pra eu ter nascido Nenhum Qual é o meu papel no universo? Nenhum Por que então eu nasci? Tá muito... Assim, mas eu acho que tinha que dar uma entrada um pouquinho no meu mic, entendeu? Vamo lá no palco, né? Vamo lá então Vamo lá então Vamo lá no palco, mano Já vai rolar de novo na memória Deixou só sair daqui Opa É, agora é pra dar uma regular, né? Como é que eu entro aqui lá na página No Mozilla aqui Eu vou ver aqui Yo, yo, yo Aí, aí tá foco Aí tá massa Ah 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 Ah, quem vê pensa Vem amigos da Rede Globo Daqui a pouco Metáforia em ação É isso aí Pega, 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 pega Aí Até que explodam as minhas cordas Vai, eu não vou pagar Unido ou bati cabeças Que pegam pra sopar Aqui é CTBA Terra das rimas Que eu não atrasalado Pode virar Metáforas rimas insanas Levadas noitadas unidas Em brisas macabras batidas Incendicidas traverbe CTBA Vida em cima da rima Propundo atestima Ninguém se escuta Ninguém se escuta Ninguém se escuta Ninguém se escuta Metáforas rimas insanas Levadas noitadas unidas Em brisas macabras batidas Incendicidas traverbe CTB Gero crescimento concreto Sem o propundo atestima Ninguém se escuta Ninguém se escuta Ninguém se escuta Ninguém se escuta Pega, pega, pega Convimento rap O instrumento Põe vestimento A equipamento de segurança Pega, exploda As minhas cordas vulcãs Eu não vou pagar O lampa de cabeça veio pra explodir estourar Aquecer TBA Terra das rimas de ouro, please, medo de gonflô, metáfora Galera tem classe, a pessoa é cheia Tudo bicho é meio da mesma coméia Sem massagem é vingagem demais Braga, a casa é dessa mente véia Calibrado, papel e caneta O pingo da tinta, tiro na escompeta Cadê a linha onde é? Não tenho regra na etiqueta Só lume fértil para informação Respeito, montando a conexão Veja você que respiro, sabe E não sabe o porquê dessa indagação Vem me garganta, copa e estraga Que alastro, peso nessa guia Não sei se eu louco demais Eu a sanidade que nunca foi minha Atrasa lá de um recador Sem liga, cenário sinistro Bem louco, be other happy Sem massagem tá munido Preparo os ouvidos, uma bala, um giro Viro para o tiro, arraso o gatilho Caminho que brilho da vida, darilho Rimas de ouro no jogo, lapido No pão de cabeça eu trinco Família, amigos reunidos Destino, meu hino, recito O oeste nascido e crescido É o mito do rap e agito Enfimido, espírito vivo Traço o trajeto, objetivo Perceito, invisto, consigo, me viro Criativo, produtivo, meio piro Sempre tranquilo, rap eu abrigo Em que vivo, retimos que multiplicou Não subestimo indivíduos Pra sobrar que tá difícil Ser humanos divididos Se acabam, ficam perdidos Plantamos moedas e longas estouras Em prol de memórias Causando citanos, sorrindo as hienas Em meio aos toques, recriando forças Por parte dos planos A escrita nos é diferente Junto a nossa gente Ao longo dos anos A vida vive imitando arte Baseando a sua parte de mais de mil humanos Fláguas e citanos Acreplantamos, só enfrentamos Filho na luta Mistírio dos gregos e traindo Os motivos de sobra Filho da puta Cê é postura, mantém a conduta Deu ao que tente na best vaquim Não tem média pra quem é com a média Enciclopédia, diversão pra zumbi Só logo na cena Com o filho entupido Muitos de palavras Pedindo amigo, abraça Amigo no espaço Perdidos são pares Médios brilhantes Atoram distantes Batem alto-falantes Contra mudantes São o índoleiro Debaixo vêm diamantes Fala que abraça Espejado, bate-cabeça Fica de pé A peça regaça Tormenta Se fortaleça No dedo de fé Pede uma pinta na crítica Agita não soa Uma só danifica Senhorita que grita Crenta na fruta Reflita não corta por pica Enquanto o caminho Enquanto o caminho Colombo esse eleitor Que tá ultima genais Pra evite desde o minho Sem tomo no verso Eu detecto a minha paz No mundo profundo Vivido por pontos Mas que tem a moção Tiro os detalhes Seres imbosos Por antes sem calmos Por valores carnais Vamos botar o som Mas não tem ferro Mas não tem ferro A gente não deixa a barra A gente não deixa a barra A ideia em barra A ideia se torna a navalha E aí E aí E aí E aí E aí E aí As minhas cordas vão, vai, eu não vou parar Não bate cabeças, que veio pra salvar Isso aí, papo, papo, satiscação Metáfora na casa, salve todos os irmãos aí Do gole, fechando aí Daqui a pouco vão estar mandando um som aí também Tirando uma pira Nesse sabadão da hora, agradável aí Veio eu, meu mano Jota O mano chinês lá da quebrada, meu filho E o filho do Jota, hein Vi a mãe fazer um som, satisfação Manda o Julião aí pelo espaço É isso aí Da hora essa iniciativa aí, né Galera tá mostrando o som E hoje tem E hoje tem rap, né Rap de verdade Aqui tá tendo Hoje tem proezia Hoje tem a mania Hoje tem o style Hoje tem terinha Hoje tem festa Hoje tem o show Hoje tem Rimas Hoje tem o flow Mas ontem tinha dois Hoje nós somos três Hoje somos nós Hoje aqui tem vocês A vida é desse jeito Tem que ser a sua vez Cada lugar um lugar Só sei que hoje tem Hoje tem harmonia Leva de sintonia Hoje tem a magia Hoje é todo dia Dia a dia eu se passo Rimas é minha vida Vários turbo, maluco A garrafa torcida Família reunida Hoje tamo envolvido Quem tá pra sovar É assim que eu divido O colheita e a safra Metáforo e os sentidos Industrial cidade Invade os ouvidos Ontem era mocha Mas o mano jota Da um monte de cristal O bang ficou foda Hoje não é ontem, mano Não se acomoda Passado, presente, futuro Essa é a hora Hoje várias tiras Hoje eu vou contar a história Ontem várias pingas Que eu guardo na memória Lapidando rimas Que serão as minhas joias A cada segundo que passa Me revigora Em outra hora Vejo a aurora E a hora vai embora Tinha sonora É o rap Hoje aqui e agora Hoje é tudo isso Então vê se não agora Desafora a família É melhor tu sair fora Hoje tem poesia Hoje tem harmonia Hoje tem style Hoje tem queirinha Hoje tem festa Hoje tem show Hoje tem rimas Hoje tem flow Mas ontem tinha dois Hoje nós somos três Hoje somos nós Hoje aqui tem vocês A vida é desse jeito Tem que esperar a sua vez Cada lugar, um lugar Só sei que hoje tem Hoje tem a levada Hoje tem a espira Hoje tem, vem, zen Sem disciplina Level up Eleva o meu nível acima Hoje tem perspicácia Com aço azucrina Hoje não tem morfina Só sobrou a resina Do deblido urbano Tem nevena Pista em vista Tem cafeína Mistura a nicotina Dose de adrenalina Então aperta a buzina Rebobina a bobina Putz, contra argentina Hoje noite tranquila Saia com essas meninas Bailarina vacilando A minha parada Na esquina me testiga Tiquei aí, a noite se estiga Hoje tem favelagem No centro do Largo Trago Pelambouro, ponto de ocupe A cidade vago Praga de problemas Vários são os temas Teoria de conspiração Diz que é maloqueira Artista desconhecido Faixa o do Windows Media Player Player Um minuto de trailer Videoclip chique Seguia a cidade industrial Como a Crissão Bruta Hoje tem feria Hoje tem harmonia Hoje tem O time Hoje tem Feirinha Hoje tem Festa Hoje tem Show Hoje tem Rimas Hoje tem Flow Mas hoje tem dia Dois Hoje nós somos três Hoje somos nós Hoje aqui tem vocês A vida é desse jeito Tem que esperar a sua vez Cada lugar um Eu sei que hoje tem Hoje tem ritmo Hoje tem poesia Hoje tem história E sabedoria Hoje tem estrela Não tô te apagar Nem eu tô nem oitenta Eu boto pra quebrar Hoje é quinta Hoje tem feirinha Hoje tem lazer Hoje não tem zica Eu vi do geral Eu tô na minha O aviso na rua Eu sou ficha limpa Hoje tem o bang Assim prossegue Na cerimônia Eu sou o mestre Mexeu é treta Sai cagotas É por viagem Eu já tá dispensado É o futuro Viagem de volta Pro futuro Hoje eu vim aqui Fazer barulho Só hoje está de rua O nome vagabundo Hoje se prepare Eu tô lançando PEDEGUR PORRA É isso Tá massa Satisfação Palco livre Mais uma venda Vai jogar no ponte Na casa É nóis Uou Isso aí rapaziada Tá da hora Tá da hora Energia da hora Os mano tão no clima Ali já do rap Tá massa Então vamos relaxar Fiscal O que você acha? Salve mano Tocha Não deu pra vir Mas tamo segurando A bruta com você Salve Tocha Vamos relaxar Então sabadão Se errar Desculpa gente Mas vamos acertar Vou relaxar Chegou o fim de semana No sol ou na sombra Na areia ou na grama Descontrair Conversar e sorrir Conhecer um pouco mais Do mundo por aí Vou relaxar Curtiu o fim de semana No sol ou na sombra Na areia ou na grama Descontrair Conversar e sorrir Conhecer um pouco mais Do mundo por aí Três, meia, cinco dias Se passaram Nem parece Como sempre O sol nasceu As vezes cantaram Agradece 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 Por ter um teto Alguém por perto Simplesmente conversar Caminho estreito É o certo Corpo e mente Viajar Lugares distantes Observar a natureza Olhares e penúltiços Desaprecia Toda beleza Sem tristeza Sem fraqueza Linda moça Eu te quero Na fortaleza Uma princesa Vai invadir o seu castelo Eu vou invadir o seu castelo É o que eu mais quero Eu quero Eu quero Quero flores na mesa Dois copos cheios de vinho Velas que foram acesas Iluminando o meu caminho As vezes sigo sozinho Sozinho Invite seu nada Certo o meu destino Vamos aí Pé na estrada Deixa para trás Tudo que te incomodou Semelhar na mente O paraíso Que sempre sonhou O paraíso Que sempre sonhou Metáfora chegou É mais um dia Eu estou aqui com os camaradas Inspirado pelo clima Junto com as beiras geladas Descontrair É disso que eu preciso Esquecer os compromissos Relaxar é mais profício Eu mergulho nessa vibe Só para purificar os pensamentos bons E com isso ficar em alto astral Sossegado na moral O meu corpo está fechado Para espírito do mal A temperatura é máxima E o corpo incendeia Fui hipnotizado pelo canto da sereia Tira calça jeans Bota o fio dental Morena você É tão Sessual Ver a família bem O progresso com os vinténs Terra à vista Em busca da paz Vou mais além Continuo sonhador Com os pé nas calçadas Em busca da conquista Vou subindo as escadas Relembrando as jornadas A pura caminhada Com champanhe na taça Mano vamos celebrar Agradeço a Deus Por brilhar a minha estrela E ninguém vai derrubá No meu castelo de areia Vou relaxar Chegou o fim de semana No sol ou na sombra Na areia ou na grama Descontrair Conversar e sorrir Conhecer um pouco mais O mudão por aí Vou relaxar Curtiu o fim de semana No sol ou na sombra Na areia ou na grama Descontrair Conversar e sorrir Conhecer um pouco mais O mudão por aí Vou relaxar Eu esqueci dos problemas Peguei tudo que me incomodava E afoguei na cerveja Fiz um brinde com os amigos Olhos cheiam de vivos Meus momentos tranquilos Não podem ser esquecidos Jamais Eu tô de boa Tô legal Curtindo sossegado A natureza vai pra sal O clima é diferente Tudo que eu tenho em mente Aproveitar E só mandar tudo pra frente A vida é um paraíso Pra quem sabe viver É muito mais do que aquilo Que você pode ver Nem tudo se pode ter Pode crer meu amigo Mas ver o dia amanhecer É algo mais do que lindo São as pequenas coisas Que me deixam feliz Eu vejo que nessa volta da vida Eu não passo de aprendiz Às vezes eu me esqueço Que é isso que eu sempre quis Sair e correr Só viver Foi isso que eu quis Acumular positividade Fugindo da cidade Dos barulhos de buzinha De toda negatividade É algo que tem melhor Que tem uma vida a libertar Mas hoje eu vou relaxar Hoje eu só quero sorrir Esquecer os problemas Que estão por aí Vou sair de Curitiba Vou viajar Faço a mala Nela carrego o bem E também a paz da alma O tempo voa Não para É mais um ano que passa Na corrida da vida Velocidade pela estrada Mas tô tranquila Meniza Ninguém rouba a minha brisa Sigo sempre na paz Eu tô fora É minha quadrilha Parceria na rima Amizade da antiga Vem o sol e a lua Nos revigora Energia Comemora Mas o dia de vida A gente brinda A natureza A rua passa Centro favela Avenida Em um dia de calor Ou uma noite bem tranquila Sair pra caminhar Olhar o mar Pensar na vida Pisando no asfalto Ou descalço Em uma trilha Amanhã natureza Cidade Mostra o cês Eu vou fugir da Babilônia Parabéns por refregar Mantenho a mente aberta Qualquer que seja O lugar Se tá ruim Já fica bom Se tá bom Vai melhorar Aumentou o volume Deixa a vibe Se espalhar Vou relaxar Chegou o fim de semana No sol Na sombra Na arena A gravidade Contrair Conversar e sorrir Conhecer um pouco mais Um bom temporada Vou relaxar Porque eu sei que hoje tem Então como é que vai Mano tá tudo bem Hoje eu vou me divertir Hoje eu quero sair Sabadão tá lindo Pode ir Vamos Toma aí E aí Tá massa Palco Cajuru Espaço livre Yo Isso aí Salve Agradecer Rapaziada na casa Salve pra Natasha Que tá presente Essa é a velhaca Essa é pros loucos Tá ligado Mano Metafora e ação Não sou apenas saudades Terminando o nosso rap Com a verdade Eu sou quem sou E sigo assim na minha cidade Quem não gostou Já tá ligado Aí já sabe No caminho pra conquistar O estilo é livre Quadrilha Evitando essa rima É o calibre A vida é assim Seu destino você escolhe Meus lados são opostos Alegria Oro choque Bem mais louco Ainda P.A. Mas senhor Rap não morre Nunca vai acabar Hoje tem E não pode parar Depois que escurece Até o sol A ação e reação Alpinista do escadão Se joga lá de cima Do topo Até o chão Réperado Diabo de coração Vocação e dedicação Na criação da canção Bem mais louco É aspirada Que é Curitiba Levo a minha vida Não vou seguir E você canta assim Bem mais louco É aspirada Que é Curitiba É 4 Inávio Por Ser Que é Curitiba É Cidade industrial Assuntadora Melhor que por escola O rap é a metralhadora Meu conhecimento É volume No pensamento Olho só se esento Sentimento Vem com o tempo Linhas no caderno São uma estrada Cheia de buraco Placa de atenção Faço rima Faço obstáculo Sigo a milhão Uma batida Segue o corpo Me perdo em melodia Sendo só na contrabão Bolo baseado E o oceano Não cacique Sempre acredito Pra tá de frente Dando e fique Foda-se as miques No inverno Não tem hits Muito bom Meus irmãos O oceano É cacique Chega na quebrada Comprimenta Monstro alto 4 ou com o do 5 Mas isso não é assalto Via metafórica Aqui é 288 Bem mais louco Pia Pão tá de espada Dando soco Bem mais louco É aspirada É Curitiba Levo a minha vida Eu vou seguindo Eu vou seguindo Assim Vem mais louco É aspirada Aqui é Curitiba Levo a minha vida Eu vou seguindo Eu sigo Na escada da vida Inspirado nessa base Minha rima Cuidado Tirei o pino Da granada O efeito da pancada A vista embaçada Mas o gole de cachaça Saiu disparada Você caiu na rotina A noite me fascina A vida pura Dispensa o comercial Aprovado pelas ruas Na cidade do Crião Na normal Foi que saiu o original O inicial polêmico Sobrenatural O quartel paga fogo Na briga eu não corro Quatro piratas Em busca do tesouro Vacilou Em toda a meia volta Tamo chegando Você precisa de escoltar Eu já falei E volto a repetir Bem louco É aspirada Bem mais louco É aspirada Aqui é Curitiba Levo a minha vida Eu vou seguir Eu vou seguindo Bem mais louco É aspirada Aqui é Curitiba Grava a minha vida Eu vou seguindo Assim Foda-se o sistema Motherfuck É problema Fuck beats E the sick Fuck what is the beat Fumassa evaporada Da cachaça Que exala Uma tensão Entre as várias Vimas soltas A estrada Brilha Injunção Fudida Viris Turutubão Vira Gólic Inspira Até que sai Minha narina Não pensei que acabou Porque acabou de começar Então que abre Essas sortinas Que o show vai continuar Mas se faz o que acontece Espalha as tragas Sou a peste Não conteste se eleva Então não me perfira Se uma risca da batida E se com as minhas Da minha vida Iluminada Luz de Buda Fuga Buda Brits Lucas Zoeira pra sexta-feira Letra boa de primeira Apuradura Sem mistura Estilo Filha da puta Salve Curitiba Venha da jovem guarda Desde a era pré-histórica Então paga E tem a preço Da cadeira Não tá fora E tá Vem mais louco É os piada É Curitiba Leva minha vida Eu vou seguir Eu vou ser tudo assim Vem mais louco É os piada É Curitiba Leva minha vida Eu vou seguir Vem mais louco As coisas como o som A água e o pão Atalho e perdição Otários vacilão A mente e o coração Errado e a razão Delírio e a afirmação O só contra a nação Certeza sem noção Andar na contramão O tiro e o oitão Nascimento e o caixão Infinito versus o chão O gato e o cão E o cão Arrasa a maldição Verdade e ilusão Multidão ou solidão Ficam logo vão Problema e solução Calada e interação Dois caminhos opção E a lição A batalha e a missão Momentos que passarão Em qualquer quebrada Mano é o fim Ação e reação Começa o meio e fim Em qualquer quebrada Mano é o fim Ação e reação Começa o meio e fim Começa o meio e fim A Jardim e Alardim Arcanjo e Seropim Anjo e Serafim Eu fui, mas eu já vim Negativo ou sim Procurando só em mim A força de alguém Pulegar e o mentim O que o saia tim Fé com cendim-tim É só se for assim O print e o tintim O bom e o ruim Aroma e jasmim A peru e o setim Ocorrença e boletim Sem vontade ou afim Severino e Joaquim A senha e o login Amazônia e o grinho Mais velho e o mirim O tudo e o nada Acerto e bancada Manhãs eu na calada Se que sinto tão em casa Com meu filho ou na balada Plantio e a safra Espírito e a alma A raiva ou a calma Carinho ou a mago Inesperado Planejada É a rima recriada Os pés e a escada Descidam escalada Se descidam pela nada Pavorada Sossegada É a mente relaxada O gelo e a chá A pedrada Vira lata E de raça O tijolo e a massa O vinho e a poça Tubão e a garrafa Enrolada Amassada A arte próstica quebrada De uma mente alterada Em qualquer quebrada Quando é assim Ação e reação Começo e meio e fim Em qualquer quebrada Quando é assim Ação e reação Começo e meio e fim Em qualquer quebrada Em qualquer cidade Mentira e verdade Inimigo e irmandade A terra e a sua nave A asa e a ave O tempo e a idade Devagar velocidade Em qualquer quebrada Em qualquer cidade Mentira e verdade Inimigo e irmandade A terra e a sua nave A asa e a ave O tempo e a idade Devagar velocidade Em qualquer quebrada, mano, é assim Ação e reação, começo, meio e fim Em qualquer quebrada, mano, é assim Ação e reação, começo, meio e fim Só bota a base, faz o amor, bota a base, bota a base Agora vai, fai Perdida na esquina, fazia beat-batch Depois do box eu ouvia, primeiras batidas Malfadia, quem diria, mas já sabia e dizia Que se o dinheiro ia fazer parte da minha vida Naquele tempo eu nem conhecia a poesia CD era pra banho, eu gravava a nossa tia É que todo mundo passei, na rádio não era o que tinha Música nova ouvida, melhor eu me sentia Isso me supria, todo dia libertava Queria mais e mais e minha mente não cessava Parei e pensei, que que se louca essa palavra Eu não vou parar, eu vou seguindo nessa estrada Eu vou tentar, pode ser tudo ou se nada Que vem os vídeos depois da tempestade Meu mundo luda aos meus 12 de idade Beijo alguém no mundo louco do freestyle Alguém tá me ouvindo, era um meu vale Que pagava todas as minhas passagens Passagem E mesmo que eu furasse, loucas eram as minhas viagens Só o fã que sobrevive a cada um por si Eu não vou terminar, eu sou MC Há tu se baixos na minha vida, mas não desistir E quem tá saindo, tem que muita coisa conheci O que eu vi um dia pra dizer que é ruim Se eu tenho erro, conheço meta de fim É de mim, é quando eu mesmo evoluí Não para ou não, não Até ontem, é que éhar E a rima vai botar Que vem os novos vídeos para nos alimentar Não, para não entender, porque aqui é a車 E a rima vai botar Que vem os novos vídeos para nos alimentar Não para ou não,onto Até ontem, é que é o meu neo Só que as minhas viagens Ele é o sério elevado e a métrica é elemento, ele é o mental Rima mais sincera, paranaense, curitiba no pence, metropolitano Nentes no repente só nos sentem se passando Eles são no pente, somente rima tirando Pegando um parceiro inés, levando o zebrinho aprimorando Ferrar nos pieras no Paraná eu vou honrando Antes de mim não lendo, com seu medo, multiplicando Mas tomando a vida, acerto, cagada, erro, engano Parece coisa rara, que poucos incentivam Insanidade, poesia, totalmente de guarda Muitos falando, para, cara, não manda em nada Tô precisando, fortificando, me acendo na caminhada Espeita é a estrada, os récitos das batalhas Aceito e falo, não joga, põe no ringue mesmo ao que caia Tô vivendo um labirinto, sozinho, mesmo assim que saia A música mortaliza, cuxa, cria a vida Tô crescendo com a fórmula, mistura o que via Desse de gorem, gorem nessa pressão de magia O rap do Paraná acaba, tão bacia Mas não podem se esquecer das armas que são mais antigas Respeitando as raízes que dão conta, que estão tão Influenças foram muitas pistas, rimas, embolando Respeitando, mudando, diversificando Me tá me transportando, pra outra dimensão E fica tudo bem E eu não paro não, não paro não Eu já toquei aqui ao Paraná As espinhas de ouvidas ainda em setembro É assim que eu digo, não é a mente que vai voltar Que venham novos frutos para nos alimentar Mas não paro não, eu já toquei aqui ao Paraná As espinhas de ouvidas ainda em setembro É assim que eu digo, não é a mente que vai voltar Que venham novos frutos para nos alimentar Que venham frutos para nos alimentar Que venham muitos conhecimentos para nos alimentar É, adquirindo, errando, acertando É assim que vamos indo Ô mano, Julião, nós, eu acho que Eu acho que já tamo prontos Já, mano Não, volta aqui pra gente começar A fazer a parada ao vivo Nessas músicas aí que a gente cantou A fazer a parada ao vivo Quero que eu venha só Tá certo